Como se preparar para o parto? Fica aí, não perde! Eu me lembro de uma cena assim, nítida na minha cabeça quando fala em preparar para o parto, assim veio uma coisa assim na minha cabeça de logo assim falo parto, tá, me veio uma coisa na cabeça teve uma mulher quando eu tava tendo a, acho que era a Joana a Joana mais velha quando eu tava tendo a Joana lá no hospital, lá na maternidade a mulher, puta que pariu, filha da puta e xingava aí gente, aquilo me deixou com tanto medo tanto medo e xingava o marido dela e mandava ele pra aquele lugar e xingava, xingava, xingava gente, isso nunca mais saiu da minha cabeça essa questão de se preparar para o parto será que preparar para o parto psicologicamente, né, eu estou dizendo essa questão de preparar para o parto psicologicamente será que o parto dói tanto assim, será que é tão, assim, sacrificante para a mulher gente, parto, a dor do parto realmente é muito forte, muito forte e se preparar para o parto é uma questão de psicológica e preparar o ambiente também, né então se você tá gravidinha aí de pouco tempo você já tá numa estágio mais avançada da gravidez eu acho que esses conselhos que eu vou dar aqui agora vão ajudar você, né, nesse momento quando o parto estiver se aproximando ainda mais essa mulher que tem medo do parto olha só, mulheres que tem medo do parto não podem perder esse vídeo nunca então olha só se você tem medo do parto eu também tinha, não pense que é porque eu tenho três filhos que eu nunca tive medo do parto eu tinha medo do parto eu ficava, ó, ficava com brioco desse tamanho, não passava nem vento de tanto medo que eu tinha do parto de chegar lá, ainda mais sabendo que eu ia ser cesariana que eu ia tomar aquela picada nas costas, né chega lá na maternidade a enfermeira já manda logo você arrancar a roupa você ficar pelada bota aquele avental com a bunda de fora você fica lá com o rapico de fora, né e é complicado, gente a gente tomar aquele tanto de agulhada a gente tomar agulhada na mão a gente toma agulhada nas costas a gente toma agulhada na bunda e tudo quanto é lugar a gente toma agulhada mas assim, esse medo pode ser que eu estivesse com medo de ter nenê, né mas como ele já tava ali dentro tinha que sair de algum jeito então respirava fundo encarnava corajosa e ia lá, sabe, gente guerreira então não chorava nas picadas não olhava, né gente, aqueles cateterizinhos que eles colocam até pro parto normal é realmente um pouco desconfortável mas a gente tem que saber que se o nenê entrou ele vai ter que sair de alguma forma então ter medo também não adianta muito, sabe ter medo porque você tem que se encher de coragem e, assim uma técnica que eu tinha que eu sempre falo para as minhas amigas que estão próximas assim, que vão ter bebê é assim pense que o amor que você vai sentir quando você vê o seu filho vai ser muito maior do que a dor que você vai passar né então as meninas que estão aí querendo um parto normal que seja um parto normal em casa que seja um parto normal no hospital e de repente estão sentindo essa esse medo essa coisa estranha essa coisa ruim ai, vai acontecer alguma coisa ruim ai, tô com medo ai, será que vai rasgar ai, será que vai doer ai, será que vou dilatar gente, todo esse medo que a gente sente durante a gestação quando vai chegar no perto do parto ele pode aumentar pode mas ele vai se transformar todo em amor tudo que a gente sente todas as dores que a gente sente cada picada que a gente teve todas as picadas que a gente passou em todas as coletas de exame que a gente teve que fazer que são digamos 382 mil coletas de sangue que a gente tem que fazer durante a gravidez não são nada perto do amor que você vai sentir quando você vê seu filho então o medo é uma coisa assim que a gente tem que realmente assim tem hora que você não controla você vai sentir mas você tem que focar no amor maior que você vai sentir quando você pegar o seu filhinho no braço você vai ver que uma cesariana não é um bicho de sete cabeças que o parto normal não é um bicho de sete cabeças que um parto normal não é um bicho de sete cabeças embora todo mundo fala cada um sente a dor de uma forma ai Patrícia porque você está falando isso porque você teve cesariana não gente para cada um sente a dor de uma forma eu sei disso mas uma coisa eu garanto tudo 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 passa no momento em que a enfermeira ou o médico sei lá quem for chegar com o seu bebezinho e te mostrar e você pegar o seu nenenzinho no colo você sentir o cheiro você escutar o chorinho sentir a respiração do seu nenê todo aquele medo não vai virar nada vai virar um grão de areia perto de todo aquele amor que você vai sentir de toda aquela atmosfera gostosa que vai acabar acontecendo em torno do momento mágico que está acontecendo ali do nascimento mas se preparar para o parto não é só se preparar psicologicamente tudo isso você pode focar em outras coisas então você pode preparar a sua casa para receber o seu bebezinho né que a gente fala que essa fase de preparar a casa para receber o bebezinho é preparar um ninho para acolher um novo membro da família faz parte da gravidez faz parte de se preparar para o parto né então aquele ímpeto que a gente tem de querer colocar o quartinho em ordem antes do neném nascer querer colocar todas as roupas passadinhas e dobradinhas no guarda roupa querer fazer a mala maternidade tudo isso faz parte de um processo natural da mulher de um processo natural da fêmea todas as fêmeas que são que viram mães que se tornam mães tem esse instinto esse instinto de querer arrumar as coisas de querer arrumar a malinha de querer deixar tudo bonitinho cheirosinho organizadinho para a chegada do seu neném é um instinto natural da mulher mesmo a maternidade desperta isso na mulher e eu acho que é um ponto legal para você focar sair fora um pouco sabe distrair abstrair sua cabeça do medo do parto porque o medo do parto gente é difícil você ver uma mulher falar eu não tenho medo do parto ai meu parto é tranquilo a não ser aquelas que foram feitas para parir que tem um, dois, três, quatro escorrega que nem sabão como você vê já sabe caiu as crianças tudo assim não pense que essas mulheres que sofrem muito para ter filho que vão ter aquele monte de filho de parto normal de cesareano seja o que for mesmo porque cesareano só são três no máximo estourando quatro e é complicado essas mulheres que tem muito muito filho porque geralmente tem uma tem sangue anca de parideira são parideiras mesmo então tem uma facilidade maior para ter filho mas se você quer tirar o foco do medo eu recomendo que você corre atrás das coisinhas do seu filho sabe e uma das dicas bacanas para você tirar um pouco o foco do medo vai na maternidade conheça a maternidade que você vai ter o neném ou se você tem algumas maternidades para escolher vai lá faz a visita na maternidade se você vai ter o seu filho no hospital público conversa com o médico que está fazendo o seu pré-natal normalmente é o médico do posto fala qual é a chance de qual maternidade que você vai ter seu neném as maternidades públicas também fazem visita é só ligar na maternidade pública agendar o horário da visita e você consegue fazer visita lá também acho super interessante isso inclusive tem algumas casas de parto que fazem até deixam você lá algumas horas para você ver se você gosta do ambiente para você sentir em casa mesmo quando você for ter seu filho eu acho isso importante você conhecer um pouco o ambiente que você vai dar à luz também tira um pouco desse medo você ter uma confiança no profissional que vai fazer o seu parto que vai estar ali presente na hora do nascimento do seu filho também tira um pouco esse medo uma coisa também importante que você pode fazer é organizar o quarto organizar a mala maternidade e também as lembrancinhas deixa tudo pronto pensa o que você vai fazer de lembrancinha corre atrás se você tem mais filhos também você pode pensar o que você vai fazer com quem você vai deixar seus filhos já pode ir conversando com seus filhos com seu marido combinar com quem vai ficar com seus filhos que já estão aqui já nasceram para você realmente ficar tranquila e sem medo para o parto porque eu acho também que um dos medos maiores das mães que já tem filhos é acontecer alguma coisa com a gente no parto e deixar as crianças que já nasceram até mesmo um bebezinho aqui fazer o que às vezes as fatalidades acontecem mas é um medo natural quem é humano tem medo e infelizmente é assim mas faz parte da natureza humana e aí você teve medo de ter neném você tem alguma dica do que a mulher pode fazer para se distrair desse medo de como ela pode se preparar psicologicamente para o parto acho que vale a pena também você conversar com algumas amigas e filtrar tudo aquilo que vem de informação para você então sei lá vem uma mulher sai não sei de onde te colocando medo você tem que lembrar uma coisa cada parto é um parto cada pessoa sente a dor de uma forma então ela pode ter sentido dores horrorosas pós cesariana pós parto normal você pode não sentir nada tá então a dor é relativa de parto para parto não vai cair na pilha de gente que é terrorista que quer fazer terrorismo você que quer fazer terrorismo vai fazer terrorismo com as suas negas gente quando eu estava grávida eu vinha um negro falar assim para mim uma geringonça falar assim para mim ai eu tive a dor da cesariana quase não consegui andar depois do parto fia se você sentia a dor da cesariana eu não senti na dica então é relativa a dor para você é uma e a dor para mim é outra tá bom então não deixe esses terroristas fia da mãe me fazer a cabeça de vocês porque ó que eu escuto de gente falar ai eu sentia dores horrorosas cada dor é uma dor para uma pessoa diferente então não se apega nisso tá vai com fé Deus está lá em cima e se ele te der o nenenzinho é que ele vai vai dar tudo certo não se preocupe tá bom e que todo terrorismo se transforme em fraldas então é isso se você sentiu dores no parto se você teve algum tipo de problema se você teve muito medo se você quase não conseguiu entrar na sala de cirurgia ou na sala de parto deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo dá aquele joinha se você não é inscrito nas redes sociais ainda se não segue a gente lá no instagram nem no twitter e nem no facebook as redes sociais estão aqui também não se esqueça de curtir o vídeo de se inscrever no canal muito obrigada por assistir um super beijo e fique com Deus e até a próxima tchau